Eu sou o Dino da Costa, estão a falar para mim, mas eu estou em direto também para, não só para o programa, mas também estou em direto no Facebook, exatamente, então, eu sei que não me colocam em pé, porque senão os meus internautas vão ver apenas uma parte de mim, a não ser que eu vire a câmara para vocês. Pois, então, este é o nosso trabalho diário, e querem fazer alguma pergunta? Reconheci alguém, foi minha colega, no punível. Não? Tem uma irmã que é gêmea? Não. Está bem. Não tem uma irmã que é gêmea, mas tem uma irmã que é muito parecida. Ah, é? Não tem nenhuma irmã que estudou no punível? Não, não tem. Eu sou o meu, né, gente? Está bem, então, se calhar, se calhar eu sou... Você é uma parede que eu virei... E, também pelo tempo, se calhar pode não se lembrar. Exatamente. Aham, alguma pergunta? E qual realmente é o trabalho do Dino da Costa aqui? O meu trabalho é multifacético, porque hoje eu estou aqui na apresentação do programa, mas tem aqueles dias em que eu fico na reportagem, na rua, recolha de dados, ou mesmo fazer uma reportagem em direto, e que às vezes exige um pouco mais de nós. E tem aqueles dias em que eu fico na redação, preparar conteúdos para um determinado programa, ou então realizar um programa pensando, por exemplo, num programa que vai acontecer daqui a uma semana. E há programas que nós precisamos mesmo preparar com muita antecedência. Por exemplo, se eu tiver que preparar um programa ao vivo, posso preparar até com dois ou três meses de antecedência, porque exige olhar para questões técnicas, logística. Suponhamos que é um programa que vai ser emitido fora dos estúdios da rádio, e aí exige um pouco mais. Então, temos que contar quantas pessoas vão trabalhar conosco, se vamos ter música, se a música será ao vivo. Então, temos condições técnicas para transmitir esse programa a partir do ponto. Suponhamos que o sistema que vai ser usado é necessário dados de internet. Será que lá temos rede suficiente? Então, essas questões todas, antes do programa acontecer, nós já estamos a trabalhar no terreno. Então, são várias, eu trabalho em várias áreas, não tenho muitas limitações, porque existem pessoas que trabalham só na locução, que é só mesmo para ler notícias, apresentar programas. Existem aquelas que trabalham só na reportagem, que é só na recolha de dados. Mas o Dino da Costa, pode lhe botar em qualquer área, encaixa-se. É por aí. Mais perguntas? Eu gosto de responder. Quero eu saber se pronto, está em direto, conforme acabou de dizer o vídeo. Exatamente, sim. E está ao mesmo tempo a falar com o nosso, não está fazendo interferência nenhuma? Não, não. Não faz interferência. Daqui a pouco temos um compromisso com o espaço do Centro Giráfrica, o nosso convidado até já chegou. Então, aí sim, aí vamos precisar mesmo da vossa retirada, que é para termos o nosso convidado em estúdio, porque é um espaço que eles pagaram. A rádio tem aqueles espaços em que são pagos pelas empresas, então, eles prestam serviço aos ouvintes, mas é um serviço que eles pagam para a rádio. E aí sim, exatamente. Para que uma informação passe pela rádio, o que é necessário fazer? Depende do tipo de informação. Por exemplo, eu quero que a minha publicidade da minha empresa passe pela rádio. E aí estamos a falar de comércio. Então, aí envolve mesmo um contrato, um contrato temporário que pode ser renovado. E nós temos uma área comercial que responde por essas questões. Por exemplo, queres que a tua publicidade passe durante quanto tempo? Quantas vezes ao dia? Tudo isso entra aí num pacote, exatamente. As igrejas também pagam. Espaço de 30 minutos tem um valor. Se for um espaço de uma hora, tem outro valor mais alto. É por aí. Está bem. Saímos aqui de uma forma satisfeita. Nunca estive numa sala como esta. Está bem. Eu me visto pela televisão e não sou. Sim, senhora. Me conhecer pessoalmente melhor, quer dizer que eu lhe sigo na rua. Sim, senhora. Para saber que é o Dino. Exato. Estamos aqui. Pois, pois. Permita que possamos fazer uma fotografia aqui. Ok, sim. Exato. Eu sou um pouco eu. Eu sou a escrever esse que eu. Mas estamos ali? Esteve à vontade. Ou então, se for mais sair daí, vai haver... Ele não pode levantar. Ele não pode levantar. Ele não pode levantar. Então podemos chegar? Sim, pode estar à vontade. Sim. Podemos chegar só assim. Raul, o meu convidado pode entrar já, tão logo que as minhas visitantes saírem. Puxem só aquela cadeira para lá. Encostando aqui. Exatamente. Podem encostar aqui. Não conseguiram falar para passar. É que eu... Tanto faz. Já se eu tiraram, é porque eu... Maura, Maura, faz aí coisa. Vamos, vamos sair. Sim, vamos sair. Sim, vamos sair. Sim, vamos sair. Depois sim, viu? Sim, viu? Muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer. Ok? Um prazer foi todo meu. Claro. Está bom. Dito nossos momentos... Sim, sim. Sem problemas. Como está? Está tudo bem. E é? Como assim? Está de bocado. Sim. Vamos deixar a porta. Vamos lá. Vamos lá. Visitas. Aham. Ya. Vamos lá. Estamos com 10 da manhã e 34 minutos já a seguir o espaço de saúde e bem-estar. Está muito baixo. Estamos em direto. Vamos lá. 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 Também que este momento íntimo deve ser uma satisfação coletiva. O homem deve procurar, primeiramente, satisfazer a sua mulher. Não a mulher, depois de um dia bastante corrido, estranha-se. Então, obviamente, mais tarde o que ela quer é um aconchego do parceiro. Falar como é que correu o dia, se o trabalho foi puxado ou não. Deixar a mulher descansar, recuperar as forças. E, só assim, depois ter, talvez, se quiser ter um contato, poder ter um contato Twitter. Mas, por vezes, não. Por vezes, há homens que não respeitam, simplesmente, as suas mulheres. Quando der vontade, então, querem ter este contato. E, por termos uma sociedade, repito, bastante fechada, as mulheres não estão lá para defender-se. Que não querem, não querem ter aquele momento. Porque, se não, querer, então, é uma confusão enorme dentro do lar. No que chama-se atenção, a todos os homens a terem, a colocarem na consciência, que estes momentos íntimos, é importante que nós saibamos já. Que não deve ser, nós não podemos procurar sempre a satisfação individual, deve ser mesmo coletiva. O outro lado tem que querer, o outro lado tem que querer. Só assim depois ter o contato. Porque, se for de forma recorrente esta obrigação, porque chega a ser também uma violação, querer ter um contato íntimo, é a parceira estar aí indisposta, não querer. Então, quando é de forma recorrente, também pode ocasionar o próprio prazer. É aquilo que a mulher só vai estar contigo, porque é o esposo, só se está lá para satisfazer. E o lado afetivo, o amor, então, vai arruinando. E, muitas vezes, os principais causadores são os próprios homens. Nós estamos ocupados disso tudo. E, quando não se presta atenção a estes detalhes, quais são as consequências? É isso que nós falamos, a própria ausência do prazer sexual. As consequências estão mais intimamente ligadas com a mulher. A mulher chega a perder o prazer de estar com o parceiro. E, pois, embora seja um assunto, talvez, não sou bem especialista, causa divórcio. Nós vemos relações que hoje em dia estão desfeitas por causa disso. Ou a mulher traiu, porque, muitas das vezes, é um assunto que nós vamos já tocar também as violências psicológicas. Eu falo porque eu já presenciei e já vi, por exemplo, também que há até família. Há uma mulher a explicar completamente, com uma tristeza enorme, que é até para falar do IME, que o marido falava, agredia-se, psicologicamente, falava que você é uma mulher acabada. Eu vou para as novinhas, vou para as jovens. Mas a mulher tem um bebê nas costas, tem uma bebê nas costas. Se perguntar, de quem é este bebê, é mesmo do próprio homem. Ou seja, nós estamos constantemente a destruir as mulheres. E, por isso que, quando nós falamos que está acabada, nós defendemos que a mulher não está acabada. A mulher tem força, a mulher tem poder. Então, quem está acabada é o próprio homem. Porque ele vai, está bom, vai trocar de mulher. Vai novamente, pode ser que vai ter novamente filhos. Será que sempre a falar está acabada enquanto as mulheres. Por isso que chama-se também aqui a atenção, o fato de uma menina, pode ser jovem, ou já adulta, ter bebê, não está acabada. Muito pelo contrário, deve cuidar-se. E, por vezes, nós com os amigos, ou até mesmo lá no centro, falamos que, aqui no Nami, nós temos um mercado 5 de abril com roupas. Nós falamos no mercado de espaço, né? Faço aqui a expressão de espaços. Onde vende roupa? A mulher pode ir para lá, compra aquela roupa que tu mais quer. O homem também, por sempre que puder, compre essa roupa mulher para mulher, perfumes, peruca, de acordo com as suas disponibilidades nas ceiras, colocar a sua mulher cada vez mais linda. Porque a autoestima pode ser levantada a partir daí. Sim, sim, é fundamental. E, quando há estas situações, esses ataques, falar constantemente da mulher que está acabada, e não só, isso também afeta o próprio prazer da mulher estar com o esposo. É aquilo que, por vezes, acontece aqui, várias operações. E também tem a própria violência doméstica, que tem sido recorrente em vários lares, que as mulheres, muitas das vezes, não denunciam. E que também afeta este lado. É aquilo que a mulher estará lá, simplesmente por obrigação, talvez por filhos, e ter o contato com o íntimo mesmo, puramente, para satisfazer o parceiro. E, quando essa ausência ou a perca do próprio prazer sexual é provocado através dessas alterações hormonais, as infecções, há sim um tratamento. Agora, quando são mais ofensas, essas discussões, é necessário procurar um psicólogo. As mulheres não podem deixar essas situações passar, porque pode afetar mesmo a sua vida completamente. Porque nós devemos ter esta noção. Com a própria baixa do estrogênio, podem aparecer estresse, lesões musculares, dores corporais. Então, o estrogênio é o hormônio mais importante da mulher. E, quando há estas situações, então, com estas alterações, muitos outros problemas de saúde podem aparecer. Quanto ao tratamento, o que é que o Centro de África oferece para este tipo de situações? Bem, quando há esta ausência do prazer sexual, a ausência do prazer sexual ou a falta de líquido, a diminuição de líquido, é provocado por alteração hormonal, nós temos o fármaco, é uma espécie de pó. A mulher faz como se fosse um café instantâneo, com o próprio nome hormônio. Então, vai tomar duas vezes ao dia. Toma-se quente? Sim, sim, morninho, faz como um café instantâneo. Mas, esta aqui, para não disponibilizarmos, é necessário fazer uma consulta. Temos ainda os chás, o elele, o iolo, quando há algumas infinições. Temos ainda alguns estimulantes, também, em forma de xaropos para mulheres, que usam furaná, o yabongó. Temos ainda, também, o chá, espécie de pó, o quarto-cure, também para fazer esta limpeza a nível do sistema reprodutor feminino e influenciar para que a mulher tenha uma vida saudável. Pois, têm recebido muitos casos relacionados com... E que, até certo ponto, vocês conseguem detectar que o problema está identificado, está relacionado com a baixa desta substância? Sim, sim, temos recebido vários casos. Até que, o Dr. Paulo, por exemplo, quando recebe situações de gênero, ou quando nós detectamos, muitas das vezes procuramos falar com... Porque muitas mulheres vêm, vêm de forma particular, sozinhas. E, quando acontece casos de gênero, nós pedimos que venham com o parceiro. Um dia depois vem, vem com o parceiro, para nós termos uma conversa. E, durante a conversa, nós detectamos que o homem também faz mensal. Por vezes, a mulher é que nem estou com a mulher em casa. Parece que estamos com uma irmã. Ou, quando estão assim, num momento prazeroso, parece que está com um objeto. E, por vezes, quando perguntamos situações de gênero, são as infeições. E, por vezes, pronto, é uma conversa fechada. E levantam-se vários assuntos. E, consoante a estas explicações, então, nós vamos colocando, fazendo uma receita adequada. Por isso que, quando nós falamos das chamadas de recadinha, falamos da semente de abóbora, a gingoba, a mandioca, ou abacatos batidos, não servem simplesmente para homens, mas para as mulheres também, de quantas vezes devem consumir estes produtos aqui mencionados. de modo também que equilibrem o próprio líquido, também o estrogênio, também seja equilibrado. E optar, e terem sempre, procurar sempre ter momento de distração. É bem verdade que o trabalho, o trabalho, o trabalho, o estresse e também a escorreria do dia a dia, influenciam muito, muito na vida sexual de toda a mulher. Então, é necessário procurar momento de lazer, se a mulher sente-se bem-estar com as amigas, de quantas vezes fica com as amigas, conversa, se gosta de conversar com o parceiro, então procure chamar mesmo esta atenção, para falar com o parceiro, as crianças. E, porque, quando mais momentos de lazer tiver, então, também, ela estimula a produção natural deste hormônio, que é o líquido, ou mesmo do estrogênio, porque é um hormônio que já nasce connosco. Por vezes, é quando, através das nossas escorrerias do dia a dia, nós vamos perdendo, através destes, através da dinâmica social, atualmente. Em 2022, tiveram quantos casos relacionados com a baixa deste hormônio? Bem, para dizer sincero, são vários casos, mas em termos estatísticos, falando a quem em número iria pecar ou errar, mas a maioria dos casos que nós temos recebidos, ligados a, sobretudo, infertilidade, está o mesmo a ele. A mulher e as mulheres tendem a ter este pouco prazer sexual, porque são mulheres, muitas das vezes, que estão a procura de conceber há bastante tempo, então, ter os momentos prazerosos e não ver o resultado, então, chegam a perder o prazer de ter estes momentos. E são tratados, nós temos tratado, e por vezes também recebemos pacientes, por sejam idosas, que já estão na menopausa, e nós sabemos que a menopausa altera completamente a sema hormonal da mulher, então, há muitas mulheres que estão com prazer sexual mesmo muito abaixo, e por vezes por serem, nós temos tido esta honra de receber pessoas já adultas e idosas, mas que falam abertamente destas situações, que precisam de chás, pra ver se reativem a vida sexual, porque querendo ou não faz parte, então nós vamos colocando os fármacos adequados, mas os fármacos saem sempre de acordo com a situação também patológica do paciente. Agora, se for situações psicológicas, então nós também temos fármacos do estresse, por exemplo, aqueles que têm uma vida, temos o poder ao cérebro, temos o ômega 3, nós sabemos que o ômega 3, além do nosso organismo, muitas vezes produzir já de forma natural, tem o abacate, tem o peixe-atum, a sardinha, nós também temos o ômega 3 na nossa instituição, que é bastante bom para o fortalecimento do próprio coração, da mente, e também ajudar nos problemas de infratilidade, para que os homens tenham uma boa qualidade de espermatozoide, o ômega 3 é muito, mas é uma superstância muito, muito boa, e não só, e não só, nós devemos cultivar dentro do lar, entre os parceiros, porque nós temos sempre mencionados, conversar, procurar conversar, e nós homens devemos mais uma vez colocar a mão na consciência que, em primeiro lugar, quando estivermos num momento, se bem que depende, não é, estes momentos, procurar sempre uma satisfação, primeiro satisfazer a sua parceira, só depois satisfazer a si próprio, porque, doutor Viva, e talvez nós falamos isso abertamente, que o homem, para ficar satisfeito, não é preciso muitas voltas, muitas voltas, nós dominamos isso, não vamos querer aqui, levantar mais sobre essa nossa satisfação, mas para a mulher é já um problema, a mulher ainda que tem dificuldade em conseguirem, por si só por conseguir uma satisfação, então nós como homens devemos ajudar, ajudando é procurar primeiro satisfazer a sua parceira, depois olhar para si próprio, e por vezes isso não acontece, homem, qualquer momento que lhe der na cabeça, quer ter esse contato, mesmo a mulher não tem nossa vontade, e criam aí desestabilidade dentro dos relacionamentos. O tipo de alimento que nós consumimos, influencia neste caso? Sim, sim, influencia, influencia. Os fast food, por exemplo, tem alguma influência negativa? Tem, 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 porque nós, quando nós falamos, o nosso organismo, pronto, é um sistema que nem é uma fábrica, e nós, quando falamos destes fármacos, nós gostamos de olhar sempre nos intestinos, porque se nos receitarem, por exemplo, alguns comprimentos, algumas cápsulas, por exemplo, se tivermos com uma dor de cabeça, quando nós tomarmos o comprimento, o comprimento não vai direitamente para a cabeça, vai para onde? Vai para os intestinos. Então, muitas das vezes, se nossos intestinos estiverem sujos, através dos alimentos que nós colocamos diariamente, com certeza que nós não teremos uma vida saudável, e isso pode interferir também na situação sexual. Portanto, quando mais forem aqueles alimentos ricos em fibras, nós mencionamos sempre, porque esses alimentos ricos em fibras proporcionam uma boa saúde aos intestinos. colocar os embutidos, os enlatados de lado, e se forem consumir, é bom que se equilibre, é sempre bom ter uma alimentação equilibrada. Se tiver um alimento importado, um frango, então, melhor acompanhar com saladas, ao fundo, um molho, um molho de tomate, mas é bom adequar os alimentos industriais com os alimentos naturais. E quando nós falamos de alimentos com fibras, mencionamos quase sempre, falamos das frutas com cascas, falamos de legumes, falamos de verduras, falamos das frutas cítricas, falamos das frutas cítricas, que são aquelas azedinhas, para terem a noção, e são fundamentais. E o abacate atualmente aparece, recentemente estava até na Praça 15, não é uma publicidade, até é um modo de nós incentivarmos aquelas camponesas a continuarem com os seus trabalhos. Há uma boa quantidade de abacate, do ambo mesmo, do ambo puro, melhor, a nível nacional. Então, lá, lá, podem adquirir os abacates, as crianças podem comer, porque têm o ômega 3, nós homens podemos comer, as mulheres também podem comer, se fazerem batidos, ainda melhor. Então, terão uma vida saudável. A alimentação, sim, interfere nessa situação. Principalmente, também, o uso de bebidas alcoólicas, outras substâncias proibidas, que podem até provocar uma vontade naquele exato momento, mas nós sabemos que essas substâncias têm consequência futuramente. Então, é necessário ter esta noção. Vou agradecer pela presença e desejamos bom trabalho. Muito obrigado e, para não escapar, nós estamos em promoção, olhando mesmo para o mês de março de mulher, nós estamos a proporcionar massagens de forma gratuita e algumas consultas também de formas gratuitas. Sua consulta normal é gratuita, mas com check-up a mulher paga 50% da consulta, que era no valor de 8.500, que agora está a 4.500, vai fazer a sua consulta. As mulheres podem aparecer ao centro e fazer a massagem. Agora sim, porque muitas mulheres já têm esta noção, através das existentes, então, se chegar, tiver já muita gente, não nos remarcarmos para o dia seguinte. Mas as consultas e as massagens estão a ser feitas de forma gratuita. Então, isso é para a mulher, é para ti, mulher. Então, aproveitem, aproveitem este mês, o mês todo. A promoção será o mês todo para as massagens. E para mais informações, devem ligar os meus contatos telefônicos, que é o 946-6583-83. 946-6583-83. Muito obrigado, agora sim, nós desejamos, então, um bom trabalho. Termina aqui, também, o espaço de saúde e bem-estar do Centro de Medicina Natural das Organizações Girafica. Sim, sim. Sim? O som sai? Sai, sim. O som está a tirar o som. Está ligado aqui, assim. E qual o som que estava a te referir? O som da entrevista, da emissão? Da emissão, ele apanha uma parte daqui só. Agora, quando nós estamos aqui a falar, ele capta as nossas vozes naturais. O som de ele. Ah, ok. É isso que eu queria saber. Ok. Ok, muito obrigado. Está até online? Sim, estou. Mas já falaste, eu ando? Não, continua, continua. Mas, o que eu falo? Ele está virado para o convidado. Quando eu quiser virar para mim, eu faço isso. Ok. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? O que eu tinha a ideia era, não, aí tínhamos que ter pelo menos duas câmeras. Veja só aí, tem a síntese. Mas nós tínhamos que ter duas câmeras. Essa câmera fica para o locutor e outra câmera é que fazia para os convidados. Está vendo? Ah, já. Já. Já, mas aí tem que ter o router. Já, tem que ter o router para poder distribuir. Tem o router mesmo que é próprio para a imagem. Para a imagem. Já. 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 Aquilo é um problema para verificar e para distribuir melhor as imagens. Exatamente. Para fazer os planos. Já. Será que o Namíba Assista que fechou? Já. Eu tenho um plano também de criar um parque fazeado. Um plano de fazer isso. É difícil. Mas vou falar mesmo sobre o Namus tecnológico mesmo. Tudo quer dizer, tudo tem a ver com marketing e publicidade. Está sabendo? Isso com convidados. Mas vai ver depois. Ok. Sem marca. Estimados ouvintes, muito bom dia. São 11 horas. A AGT cria estratégias para arrecadação de receitas no setor agrícola. Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Os serviços provinciais da 5ª Região Tributária do Namíba trabalham em campanhas de sensibilização para muitos agricultores começarem a realizar contribuições para os cofres do Estado. O facto foi revelado pelo diretor da 5ª Região Tributária na província, José Cicueta. Viagem. O que é o setor agrícola, o setor agrícola, o setor agrícola também, que carece de um melhor documento, um melhor documento ao longo destes últimos dois anos. Não se dizemos nada que a região da gestão agrícola e a administração agrícola não foi fazer. Também, justamente, essa desilização que é devia a contribuição do projeto agrícola agrícola das associações e arquivos celulares, no sentido de formalizar esta atividade, trazê-los ao cadastramento e serem acompanhados do ponto de vista da fiscalização e, consequentemente, tributarem os seus rendimentos, ainda estamos com alguma limitação neste ponto de vista e, concretamente, neste setor, porque nós precisamos, a partir de ter um cadastramento do custo que contenha todos os dados dos proprietários de fazenda e, depois, também, aqueles dados relativos às pessoas que fazem a exploração, muitos a brindar mais erros, mas, entretanto, de forma informal, sem que nós tivéssemos algum controle sobre estes operadores. José Secueta diz também que o facto de maior parte do tomate e cebola consumida no país ser produzida no Namib motiva as autoridades tributárias a melhorarem o controle e fiscalização da saída desta produção. O que acontece é que o Namib, de acordo com as estatísticas, deve estar aí a produzir cerca de 65% do tomate que se consuma no Namib e no país, a cebola, a cebola, a quantidade não está em termos de percentagem determinada, mas também bastante considerável em outros produtos. E, entretanto, estes produtos não são consumidos cá na província do Namib e são todos transportados para outras paragens. O mercado principal é o Manda, depois tem outros mercados associados, como o caso do Mando e alguns vão até ao leste e lá mais ao norte. E estes produtos são transportados sem qualquer controle e muito menos pagamento de imposto no antigo, nos movimentos ou até dos compradores. O rendimento resultante deste exercício, deste atividade comercial também não é tributado. A construção de dois postos nas estradas nacionais, 280 que liga as cidades de Moçambos e Lubango, bem como a número 100 que liga as cidades de Moçambos e Benguela, passando pela comuna da Lucira, podem ser uma solução para melhor se controlar a tributação. Há um projeto, um livro comercial do Namib, de fortalecer o controle na saída destes produtos, que, por esta via, nós conseguiremos, de alguma forma, alcançar os vendedores destes produtos, que seria colocar um posto de controle para a zona do Chico de Moçambos, na estrada 280, no sentido, na Mibuila, e também um outro posto de controle na estrada 100, que, nas imediações da Lucira. Entretanto, um e outro postos podiam ajudar, de facto, a identificar os contribuintes, a sensibilizá-los, e para que cada um destes, então, voluntariamente, venha a sacar, fazer o seu cadastramento, a dar a luta laboral no âmbito daquilo que é o nosso calendário fiscal, pagar por seus amostros anuais e mensais, conforme sejam os casos do exercício de atividade, aquilo que tem, e contamos muito com a cooperação, quer do governo provincial, e a aluguer das amostrações municipais, no sentido de, em cada vez mais, vermos o que os alunos estão bastante bem. Diretor da 5ª Região Tributária na província, José Cicuete Viagem, criação de dois postos de controle para a cobrança de impostos nas estradas nº 280, na Mibuila, e a estrada nº 100, na Mibuengala, pode contribuir para melhorar a arrecadação de receitas no setor agrícola. Bom dia. Mas é depois. Sim, depois do Sr. Calianguila. Bom, eu vou terminar essa transmissão, e muito obrigado a todos pela disponibilidade. Au revoir. Au revoir. Bye.